A saudade bate, bate, bate tanto De quem eu enxuguei o pranto Hoje não enxuga o meu Já não faz parte da minha casa Foi embora e bateu asas E de mim se esqueceu Dou notícias, ela não me corresponde E de mim até se esconde Quando tento te encontrar Eu te quero, mas preciso entender Então vou me convencer Nunca mais te procurar Deixa doer Com o tempo vai sarar Mas se acaso não passar Eu já estou acostumado Já galejou Coração aguenta o tranco Meio aos trancos e barrancos Continuo apaixonado Não é culpa sua Acabou o final da linha Você não é obrigada Desviar de sua estrada Pra seguir a estrada minha Deixa doer Com o tempo vai sarar Com o tempo vai sarar Mas se acaso não passar Eu já estou acostumado Já galejou Coração aguenta o tranco Meio aos trancos e barrancos Continuo apaixonado Continuo apaixonado Não é culpa sua Acabou o final da linha Você não é obrigada Desviar de sua estrada Pra seguir a estrada minha Você não é obrigada Desviar de sua estrada Pra seguir a estrada minha Entendeu a estrada minha A estrada minha Não é culpa a estrada minha E a a E a estrada minha E a verdadeira minha